Frieza, indiferença e crueldade em níveis extremos é o que define o caso de Gabriel Kuh, de 12 anos, vítima de seu amigo e vizinho, Daniel Petri. O crime horrendo, ocorrido no dia 23 de julho de 2007, em Blumenau, Santa Catarina, foi um choque para os pais e principalmente para o irmão de Gabriel, que é assim que foi chamar o irmão que estava na casa do vizinho para almoçar, viu o corpo do irmão jogado no meio do corredor, dividido em duas partes. Os membros inferiores se encontravam a dois metros de distância do restante do... As paredes brancas da casa do autor do crime destacavam o vermelho de sangue pelas paredes e pelo chão. O irmão de Gabriel nunca mais voltou a ser quem era antes, nem a mãe, nem o pai do menino. Em contrapartida, a frieza de Daniel era incompreensível na época dos fatos com 16 anos, alegou, Gabriel trapaceou e eu farei pagar por todas essas ações. Como ele disse que o céu e o inferno existem, lá está ele e eu o encontrarei e me vingarei de novo. Se referindo ao joguinho online que foi o que levou ao ocorrer tal evento. Bom, pelo menos era o que se pensava, pois o problema era o outro. E eu vou te contar agora melhor sobre esse caso. Olá minhas deusas e deuses do Olimpo, eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui é Cris Nunes e sejam todos muito bem-vindos ao canal Doc Doc Criminal. Muito bem, vou iniciar já contando pra vocês que esse caso, ele é bem antigo, mas muito recente, pelo menos pra mim. Quando eu soube desse caso, eu era bem nova. E eu lembro de ter sido impactada pelas fotos colocadas na internet, na época. E meio que a gente não entendia o porquê daquilo. Muita controvérsia também no caso. Pelo menos o que foi divulgado pela mídia. Alguns trabalhos feitos em cima desse caso, em Santa Catarina, também deixar muita ponta solta. Por conta disso, que eu nunca trouxe esse caso aqui para o canal. Até porque no próprio laudo tem algumas coisas que não tem fundamento. Eu sempre me questionei muito a respeito desse caso, pelo fato de como o Daniel saberia onde estavam algumas coisas, como o serrote, né, a serrinha aquela, tico-tico. Eu não entendia o porquê, como ele saberia onde estavam algumas utensílios que ele utilizou para cometer esse crime. Porém, o Beto Ribeiro, ele fez um vídeo sobre o caso do Gabriel, e eu assisti o caso. E mesmo assim, eu não entendia direito. Continuei sem entender esse caso. Porém, depois que o Beto fez esse caso, né, o primeiro vídeo, acredito que alguém da família ou alguns conhecidos entraram em contato com o Beto, esclarecendo alguns fatos. E aí sim, deu para fechar bem aquelas pontas soltas que até então eu particularmente não entendia. Por isso, eu resolvi trazer esse caso para vocês, porque sempre me chamou muito a atenção sobre isso. Gostaria de pedir para vocês, agora no início do vídeo, pessoal, que vocês me ajudem aqui no canal, que vocês curtam o vídeo, comentem aqui embaixo bastante vezes a respeito desse caso. Conto com a ajuda de vocês. Já agradeço a todas as minhas belíssimas amigas, inscritas, queridas aqui do canal, que sempre estão comentando, curtindo, compartilhando, também nas redes sociais. E me falar em rede social, eu vou te convidar agora também a nos seguir nas redes sociais, que tem o link aqui embaixo na descrição. Agora, bora para a história do Gabriel. E aí Como eu disse para vocês, tudo ocorre em Santa Catarina, na cidade de Blumenau, na cidade da Oktoberfest, lá na cidade do Shoppe, onde ocorre aquela festa maravilhosa, lá dos alemães. Divertidíssima, mas nesse fato aí, em 2007, foi uma desgraça que ocorreu, e que sem dúvida nenhuma, marcou a cidade de Blumenau. Tudo ocorre no bairro Velha Central, que é um bairro. Era, pelo menos, muito tranquilo, os meninos, as meninas, brincando na rua, mesmo de casa, todo mundo se conhecia. Era a mãe, conhecia a outra mãe, que conhecia o filho, que conhecia a criança, todo mundo se conhecia. Não era uma estrada movimentada, nem nada. As crianças tinham bastante liberdade. Ali, bem perto desse lugar, onde ocorre tudo, também tem uma escola, que inclusive, era a escola onde os meninos estudavam. E no interior, gente, aqui de Santa Catarina, é bem comum, um estar na casa do outro, isso aí é assim mesmo aqui. Um amiguinho vai na casa do outro, a galera se reúne em um lugar só, brinca na casa de um, brinca na casa de outro. Tem algumas mães, atendem tão bem aquela gurizada, que a gurizada vai bastante lá, faz bolo, dá café, é assim que o negócio anda. E naquela época, lá em 2007, não era nada diferente, que ocorria. O Gabriel, ele é natural de Blumenau, nasceu no ano de 1995, tinha 12 anos, não era filho único, tinha um irmão mais velho, na época com 16 anos, e aí eu já vou chegar lá, na irmã dele mais nova, mas lá no final do vídeo, tá gente? Então é só, quando ocorre tudo isso, o Gabriel só tinha esse irmão mais velho de 16 anos. O Gabriel era um menino amoroso, querido, educadíssimo, inteligente, um menino gentil e um filho adorável, maravilhoso, um irmão mega querido. A família do Gabriel, gente, é uma família super unida, religiosa, a mãe dele frequenta bastante a igreja, uma mulher de muita fé, sabe? O pai do Gabriel também uma pessoa muito boa, então ele vinha de uma família muito bem estruturada, uma família bem trabalhadeira, uma base familiar muito boa. E o Gabriel, assim como outros meninos, gostava também de brincar na rua, brincar de bola, brincar de bicicleta, mas ele gostava muito dos joguinhos online. E nesse período aí, gente, era um momento que tava muito em alta o joguinho. Hoje tá muito também, mas naquela época era o começo dos joguinhos online. E ele gostava bastante de jogar. O Daniel Petri é um outro menino que vai estar super envolvido nesse caso. O Daniel, ele era mais velho, o Daniel tinha 16 anos, porque na verdade o Daniel era amigo do irmão do Gabriel. O Daniel tinha 16 anos, ele era um menino introvertido, ele tem o irmão mais novo, o irmão dele, inclusive, completamente diferente dele, muito mais ativo e tal, enquanto o Daniel ele era reservado. A mãe do Daniel era super mega trabalhadeira, essa mulher trabalhava igual uma louca, trabalhava bastante. Ela fazia de tudo pra manter a casa em ordem, os filhos bem vestidos, não faltar nada em casa, então essa mulher se virava nos 30. A verdade é essa. E o pai do Daniel, ele tinha um problema quanto a bebida alcoólica. Diferente da esposa, esse homem não era tão ativo assim, então a mãe do Daniel trabalhava muito pra dar conta de tudo. O pai do Daniel também parece que era um pouco explosivo, um pouco violento. Diferente da família do Gabriel, ela não era tão estruturada assim, ela não tinha uma boa estrutura familiar, já tinha ali uma sementinha do mal, né? Instalada naquele ambiente. Eu não estou justificando, simplesmente estou esclarecendo e falando a verdade que é o que é. Segundo, no vídeo do Beto, o Beto acaba informando que o Daniel havia sofrido um tipo de abuso e isso por parte de um homem, não é esclarecido quem é esse homem e que na escola, embora ele fosse muito individualizado, ele não ampliasse ali as questões sociais dele, mas quando na brincadeira na escola, que passava a mão nele de brincadeira, uma brincadeira de mau gosto, inclusive, ele parece que gostava. Tem esse quesito também, por parte do Daniel. Só que, resumidamente, o que tinha em comum entre o Daniel e o Gabriel era exatamente gostar e jogar o mesmo jogo. Jogo esse que tinha o nome de Tibia. Muita gente jogava esse jogo. Esse jogo era muito famoso na época. É um tipo de jogo onde o jogador ele cria o próprio personagem. Ele vai jogando, vai adquirindo ali uma quantidade de moedas do jogo e vai conseguindo adquirir algumas coisas, algumas ferramentas, algumas vestes. É assim. Eu acho que, mais ou menos, vocês vão entender. Não é nada muito diferente do que nós temos alguns joguinhos hoje até aí pelo celular. O Daniel, ele tinha nesse joguinho da Tibia um certo crédito, uma quantidade de moedas e o Gabriel sabia disso. Que ele tinha essa quantidade e acaba pedindo emprestado para o Daniel esse dinheiro que é um dinheirinho falso, um dinheirinho do jogo emprestado. E ele emprestando esse dinheirinho para o Gabriel o Gabriel disse ó, depois eu já te pago. Mas o que acontece é que passam poucos dias, dois, três dias e o Gabriel não devolve esse dinheirinho falso, esse crédito do jogo para o Daniel. E aí o Daniel começa a cobrar do Gabriel esse dinheiro valor que havia emprestado para ele. Foi divulgado na época que tudo começou a encrenca entre os dois e o problema e o resultado devido a essa condição de ter emprestado esse dinheirinho. Porém a história não foi bem essa. Como eu falei para vocês, onde todo mundo morava ali um conhecia o outro praticamente todos eram de casa naquela rua. Vou dar um exemplo para vocês lembrem. Aqui a parte de trás da casa do Daniel morava a avó do Gabriel aqui nessa região. Aqui. Então era muro com muro. O que dividia essa casa dessa casa era um muro. E desse lado aqui ficava a casa do Gabriel. Então aqui estava o Gabriel, aqui estava a avó do Gabriel e aqui estava o Daniel. numa segunda-feira cedo de manhã no dia 23 de julho de 2007 o Gabriel vai na casa do Daniel. Então não é o contrário como sempre foi divulgado e a gente nunca entendia. E o Daniel estava sozinho em casa. A mãe dele não estava e o pai dele não estava. O Gabriel estava em casa quando vai para a casa do Daniel. Por que é que o Gabriel vai na casa do Daniel? O que é que o Gabriel vai fazer na casa do Daniel? Ninguém sabe. Eu acredito que já era costumeiro deles fazerem isso, deles terem esse comportamento de um ir na casa do outro. E o Gabriel foi na casa dele, enfim. O fato é que ele vai. Chegando na casa do Daniel eles vão para o quarto. Acredita-se que o Daniel deve ter dito vou lá te mostrar alguma coisa no quarto vem aqui no quarto que eu vou te mostrar um joguinho sei lá o que que esse guri fez o fato é que o Gabriel vai até o quarto do Daniel. E é nesse quarto que coloca o Gabriel na cama e acaba a ser do Gabriel ou seja o menino de 16 anos comete um lembrando que o Daniel era extremamente calmo tranquilo ele não era um menino violento jamais daria para dizer que o Daniel cometeria aquilo o fato é que ele comete essa coisa contra o Gabriel e se imagina que depois do ato o Gabriel deve ter dito alguma coisa para o Daniel o que tu fez comigo vou contar para a mãe vou contar para o pai isso que tu fez comigo e aí é onde o Daniel acaba agredindo o Gabriel estrangulando só que aí minha gente essa casa do Daniel ela tinha como eu disse para vocês na parte de trás a casa da avó do Daniel do lado esquerdo tinha uma casa e no lado direito também tinha uma casa só que ninguém ouviu grito nenhum ninguém ouviu nada nesse estrangulamento o Gabriel ele desmaia e quando ele desmaia o Daniel acreditou que ele havia falecido que ele havia perdido a vida dele e aí o que ele pensa matei ele agora vou ter que esconder o corpo porque a culpa é minha e aí o que ele faz ele pensa em colocar o corpo do Gabriel na laje da casa porque essa casa tem uma parte que ela tem uma laje nessa laje tem uma entrada e ele pensa o que eu vou colocar o corpo ali dentro só que quando ele começa a arrastar esse corpo ele vê que ele não tem força para arrastar daí ele tem uma ideia né uma ideia uma ideia gente que olha ele pega uma serrinha tico tico que a gente fala que essa serrinha tinha cabine e tudo ele começa a serrar o corpo do Gabriel bem na metade do corpo nesse momento que ele está serrando o corpo o Gabriel ele acorda só que quando ele acorda ele leva aquele choque e é natural que o corpo humano para autodefesa quando vem choque ele é como se o cérebro apagasse foi isso que aconteceu com o Gabriel ele acorda e acaba por mais uma vez desmaiando o Daniel continua a serrar esse corpo ele não para ele vai serrando 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 com o intuito de dividir esse corpo em dois quando ele acaba de serrar o corpo do Gabriel é óbvio Gabriel entra em óbito devido a quantidade de sangue que ele perde por incrível que pareça o Daniel acaba mais uma vez a seque daquela parte do corpo cerrado ele usa aquela parte cerrada e mais uma vez ele comete esse ato absurdo contra o menino depois que ele faz isso ele pega parte de cima do corpo do Gabriel envolve num cabo e começa a puxar o corpo pra parte da laje daquela abertura da laje que eu expliquei pra vocês e é exatamente nesse momento que ele puxa pra colocar na parte de cima é que dá o horário do almoço e o irmão do Gabriel vai chamar o Gabriel porque já era meio dia e aí o irmão do Gabriel chama Gabriel 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 nada vai na casa da avó Gabriel não tava aí só pode estar no Daniel inclusive ele pula um muro pra entrar na casa do Daniel já era costumeiro deles fazer assim quando ele entra na casa ele leva um choque gente porque ele vê perto da porta a parte de baixo do corpo do irmão e em dois metros de distância a outra parte do corpo do irmão que era o tudo aquilo era virado em sangue era sangue na parede era sangue no chão era sangue no Daniel ensopado de sangue o Daniel vendo o irmão do Gabriel começa a gritar dizendo que foi um homem que entrou na casa que fez aquilo e o irmão do Gabriel com susto que levou saiu correndo da casa gritando socorro 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 é onde os vizinhos vão tentar ajudar vão chamar mãe do Gabriel vão chamar mãe do Daniel aquela loucura toda todo mundo extremamente desesperado liga para a polícia a polícia vai até o local o irmão do Gabriel começa a se tocar que quem fez aquilo foi o Daniel ele fica muito revoltado acaba pegando uma inchada se vingar contra o Daniel a todo custo a galera teve que segurar ele tirava força da onde não tinha para ele tentar agredir o Daniel porque ele estava inconformado era uma cena de filme de terror da pior crueldade que pode se imaginar o Daniel ele a todo momento dizia que foi um homem da capa preta que entrou na casa dele e fez aquilo com o Gabriel depois ele foi encaminhado à delegacia de polícia o corpo do Gabriel foi retirado do local e enviado até o IML e no IML foi constatado que o Gabriel foi sufocado agredido ainda na cama onde havia sangue no chão mas a causa da morte foi pela perca excessiva de sangue os legistas alegaram ainda que o menino estava vivo quando foi partido ao meio que foi abusado antes do falecimento e também abusado em segundo momento depois que veio ao óbito tendo em vista a futilidade que motivou tais atos hediondos insinua-se que ainda há alguns detalhes que foram omitidos durante a investigação quando se diz respeito a real intenção do Daniel a delegacia no momento em que o Daniel é interrogado ele deixa muito claro que ele não é homossexual que ele não fez nada ele não fez nada contra o Gabriel ele não fez e ele é questionado sobre isso justamente porque na criminologia é muito comum que os molestadores utilizem da inocência da vítima para cometer aquele crime vocês sabem né então eles utilizam isso a polícia logo já observou o que estava ocorrendo ali mas o Daniel continuava a negar e é muito provável que o Daniel tenha tido esse comportamento contra Gabriel de agredi-lo posteriormente justamente porque a vítima no caso Gabriel deveria ter dito para ele que contaria para alguém esse tipo de coisa e o Daniel com pavor acabou pensando que eliminar o Gabriel deixaria ele íntegro da sua vontade que ele tinha Daniel apresentava um gosto para sadismo humilhação violência daquele tipo daquele grau bem como ele apresentava um gosto por fazer certas coisas com pessoas sem vida e uma série de outros fatores mesmo com as provas que a polícia apresentou no corpo do Gabriel que tinha ali né materiais biológicos do Daniel ele continuava negando ser homossexual só que aí minha gente ocorre um grande problema mais um grande problema sabe porque Daniel Felipe Petri foi encaminhado para a promotoria da infância e juventude por não ter 18 anos assegurando a sua vaga em um centro de delinquentes juvenis onde ele teria cumprido três anos de pena agora cumpriu não cumpriu não dá para saber porque não é comentado e não diferente do caso do James Booger foi feita a mesma coisa com ele nem se sabe se ele cumpriu esses três anos de pena porque não é comentado sobre isso agora uma coisa que me chama atenção é que lá quando ele chega no reformatório o Daniel Petri ele diz a seguinte coisa Gabriel trapaceou e eu farei pagar por todas as suas ações como ele disse que céu e inferno existem lá está ele eu o encontrarei lá e me vingarei de novo a família dele coitados né eu digo coitados porque a família não tem culpa eu sempre digo a família do criminoso ela sofre sofre bastante eles tiveram que sair da cidade de Brumenau já todo mundo falava muito sobre isso sabe não tinha mais como conviver o irmãozinho dele mal conseguia assim ó frequentar a escola era muito difícil então a família mudou-se para uma outra cidade pelo que eu entendi a mãe do Daniel acabou falecendo de uma forma bastante trágica eu acho que ela não aguentou muito o que aconteceu não se sabe ao certo o que ocorreu o que aconteceu com o Daniel lembrando que naquela época ele tinha 16 anos hoje ele já é um homem e ocorre mais um problema que é muito sério para quem mora em Santa Catarina em uma determinada cidade porque o Daniel também não ficou em Blumenau O Daniel está numa cidade de Santa Catarina uma cidade bem grande por sinal não é a capital mas o Daniel toca sua vida gente normalmente ok normalmente qual é o problema disso esse cara comete um crime monstruoso e é alegado que esse cara tem esquizofrenia então lá atrás já antes dele ter cometido o que cometeu ele já apresentava alguns problemas ele já era um guri problemático embora calmo quieto e tudo ele já fazia aí a família já havia levado ele no médico já havia uma suspeita dele ter algum problema porém não foi tratado eu não estou falando nada galera quanto a esquizofrenia que todo esquizofrênico vai cometer um crime como esse não é nada disso só que eu não entendo uma coisa por tudo que eu pouquíssimo sei vocês podem estar me corrigindo aqui que eu não vou ficar chateada só que uma esquizofrenia paranoide se a pessoa tem esquizofrenia paranoide vocês tem ideia da preocupação que é isso dessa pessoa estar assim solta depois de ter feito um ato como este esse cara tá aí gente na rua tá ele vai pra casinha dele onde ele mora ele vai até o trabalho dele ele volta do trabalho ele tá aí andando pra lá e pra cá tá provavelmente uma identidade diferente porque é isso que acontece quando ocorre um crime como esse eles tem o direito de ganhar uma nova identidade e tá tudo bem eles jogam essa gente na rua e a gente fica assim ó qualquer um pode ser o alvo pode ser eu pode ser vocês qualquer um fora a família do Gabriel que é obrigada tá engolindo isso tudo coitados a galera levanta muita coisa a respeito desse caso bastante ainda embora ele tenha ocorrido em 2007 na internet esse caso ele é muito comentado pra quem tem rede social aí vê bastante sobre caso criminal vai saber que esse caso do Gabriel ele sempre tá sendo comentado é comentado também que o irmão do Daniel não fala com o Daniel e que ele também não tem contato nenhum com a família esse cara mora sozinho então é sempre falado martelado na mesma tecla esse caso é um absurdo esse cara não devia tá solto como tem tantos outros que a gente vai falar aqui que também tá por aí então a gente tem que viver rezando pra não encontrar um cara desse na rua a família do Gabriel mora no mesmo lugar a família se desenvolveu os pais não se separaram aguentaram a batalha juntos ali a mãe dele de vez em quanto coloca uma foto do Gabriel que sente saudade dele que sente falta depois nasceu uma menininha agora a menininha já é grande deve ter uma foto de uns 12 13 anos muito linda a menina uma boneca de linda então assim gente ficou uma família de luto que nunca mais vai poder ser a mesma sem o Gabriel outra coisa que eu gostaria de falar é sobre essas pra mim gente eu penso isso ser um descaso porque é realmente impactante a minha mãe não aguentou olhar as fotos quando eu mostrei a mãe disse Cris do céu pra que tu vê isso mas eu vejo isso gente vejo muitas coisas dos casos pra ver de fato como é até porque na época isso me intrigou muito porque disseram que ele havia estrangulado com uma corda e até saiu noticiários assim só que quando a gente vê a foto não tem marca de corda nenhuma porque ele não envolveu esse cabo no pescoço ele envolveu um tronco pra puxar então galera assim ó eu não indico que veja as fotos não vou ficar assim não veja não veja não vê não vê mas assim é é uma falta de respeito é uma falta de humanidade é uma falta de tudo bom aqui fica minha indignação eu não concordo eu a minha opinião eu não concordo com nada disso pra mim um crime como esse ele deveria sim ter uma prisão perpétua pra pessoa nunca mais sair de dentro da prisão depois que comete isso mas não né ah é de menor vem de uma família desestruturada então vai ganhar uma nova identidade o cara ainda consegue tá tocando a sua vida aí de boa bom vou ficando por aqui um grande beijo espero que vocês gostem deixa aqui embaixo pra mim no comentário o que vocês pensam a respeito desse caso tchau até o próximo vídeo